Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, 7.20 para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o tec do Desert Twister, ou do Twister no deserto, do tufão do deserto, não sei como seria uma tradução certa. É um tec que eu estava pensando em trazer há um tempo, um tec multi-elemental, um tec com multi-elementos. E esse vídeo, inclusive eu tenho uma coisa para falar antes sobre esse baralho, é que esse vídeo não ia sair, tá? Eu tinha esse tec montado há um tempo, mas eu estava planejando trazer um vídeo ali depois, porque eu tenho todo um planejamento, mas eu cometi um pequeno erro de cálculo, que foi sobre a série de Digimon Redigitais. Eu falei que o próximo episódio ia ser o último de recrutamento, mas o episódio vai ficar muito grande e na internet atual eu não consigo fazer pelo vídeo de vídeo muito grande. Eu vou postar um vídeo, eu vou postar em duas ou três partes, eu vou separar esse vídeo, em duas ou três partes, e a primeira vai sair provavelmente na sexta que vem, e as outras eu não sei ainda. Mas em geral é isso, eu cometi esse pequeno erro de cálculo, mas eu tinha esse tec criado, então fica aí um tec bônus para vocês. Desert Twist, esse deck é voltado para transformar, fazer monstros fracos em focaria um monstro forte, você vê que eu tenho o Monga, e o Trupe Dragon, e o Bubonic Verme, que são cartas de vento e cartas de terra. Eu preciso mandar duas cartas de vento para o cemitério e uma de terra para fazer focar ele. O meu feteiro é muito bom porque ele pode destruir cartas mágicas e tudo mais. Eu pretendo trazer dos outros monstros também, como por exemplo o Fire e... como é que é o nome dele mesmo? Fire, Water, Dragon? Fire, Frost, Dragon? É isso agora? Não lembro. Que é o Dragão de Gelo. Dragão de Gelo e Fogo. Eu pretendo trazer esse barato também. Me diga aí se vocês querem mais vídeos dos monstros com dois elementos. Não dois elementos, eu preciso de dois tributos. Dex de multi-elemento. É isso. Lembrando vocês, aqui tem vídeo toda a quarta e sexta, e a cada duas segundas tem shorts no canal sobre curiosidades do mundo e do mundo de Gelo e de outros jogos. Deixem o like, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscrevam no canal para ficar por dentro das coisas que eu posto. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Duel é o final de vocês. Duel é o final de vocês, é o final de vocês. Duel é o final. Achei! Meu turno! Descubra! Monta-cubra! Certo! 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 Forigi VCar Sum Porém Invitator Certo! 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 Derifatou, Certo! Let's go! Vamos lá! Carta e a terceira! A terceira! Carta e a terceira! E a terceira! O meu turno! A terceira! O queilas! Carta e a terceira! Mão de TV Termo o terminal Mão interessa Mão interessa E a partir do que ele vende A partir do que ele vende A partir do que ele vende Sim e três Não tem problema Passar Se você pode resolver Turn-end. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Apoio 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 Não, não, não Não, não É o que? Apoio Devemos Vamos lá, vamos!" Moço de volta, vamos! Pinch! Minha turn! Droa! Pinch! Turn! Pinch! Monaster Photo! Nibach! Pinch! Pinch! A hand! Pinch! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Você não sabe o que é! Então tá aí, esse foi o duelo Vocês viram que o baralho se vira muito bem quando ele funciona Ele é um pouco irregular ainda Por conta De que ele não é que nem irregular Exatamente Ele tem os seus problemas Falta de poder Seria um desses problemas Eu queria colocar mais carta e equipamento Eu acho que uma configuração melhor Ficaria com carta de equipamento É que normalmente quando eu mexo na configuração de baralho Eu mexo nos monstros e não nas mágicas Nem nas armadilhas Então eu acho que eu mudaria isso Eu trocaria um pouco As cartas mágicas que eu coloquei E colocaria umas cartas mais de equipamento Mas no true é isso aí Usar monstros fracos pra trazer Funcionar bem Eu não sei como é que eu vou fazer o de água Mas esse funciona bem De água e fogo no caso Então é isso Eu sei que o duelo funcionou bem Ele pode travar, às vezes você pode ficar travando No duelo Mas você pode Se você tiver uma ideia aí Você pode colocar nos comentários Uma ideia Pra melhorar esse baralho Porque aí eu posso melhorar Trazer um outro vídeo Com uma versão melhorada do baralho Se vocês quiserem Se tiverem ideia de como melhorar o baralho Só colocar nos comentários Então é isso Eu lembro de vocês Se inscrevam no canal Ative o sininho E deixem o like Pra não perder o próximo vídeo E apoiar o canal aqui Aqui tem vídeo toda quarta e sexta-feira Às meio-dia E shorts a cada duas segundas Sobre qualidade de mundo de Joguio E outros jogos Então é isso Eu fico por aqui Eu sou o Juno E tchau Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho